Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, quando quiser que vocês estiveram assistindo esse vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falar sobre uma das minhas vinícolas preferidas, não só isso Uma vinícola que eu tenho um carinho especial, que foi o último grande vinho, daqui que saiu o último grande vinho que tomei com o pai Um pouquinho, alguns dias antes dele morrer, lá em 2007, alguns dias não, foi alguns meses antes São vinhos maravilhosos, vinhos de qualidade extrema, o Mirador, o Bela Vista, principalmente o Altamira Esse Dulce, que foi uma grande surpresa, um vinho de sobremesa igual a nenhum outro que eu tinha tomado, muito bom São vinhos de uma qualidade extrema, eu passei muito educativo, foi um dos melhores que a gente teve em termos de ensinamento de plantação de vinho E técnicas de cultivo, gente muito bom, é uma vinícola mais antiga, mas super bonita e super agradável Pessoal, tudo de bom, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, um abraço